Graças e Pai da Paz Senhor Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho no canal no Youtube Professor Psíquico Pedagogo Carlos Alves A nossa mensagem hoje fica em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 8 Que diz Glória a Deus, Aleluia Portanto, quem despreza Isto não despreza ao homem Mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo Glória a Deus, Aleluia Aqueles que rejeitam a instrução do apóstolo sobre santificação e pureza Estão rejeitando a Deus Primeiro, desconsiderar a demonstração de Paulo É de resistir deliberamente de Deus, Aleluia E do Espírito Santo e a pureza que ele deseja Deus julgará e castigará, Aleluia Membros da Igreja, que se relaxam moralmente para satisfação da sua própria lascivia Dois, todos que no mundo ou dentro da Igreja rejeitam a verdade E tem prazer na iniquidade, Aleluia Serão abandonados por Cristo Quando os cristãos fiéis forem arrebatados Para encontrar com o Senhor, Aleluia, nos ares Glória a Deus Então é melhor obedecer do que sacrificar Se você não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador Faça ainda hoje Porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai se não for por Ele A salvação, ela é individual Não depende de pastor Depende de você Santificar, separar Pensar na palavra, jejuar Aleluia Então que você venha se preparar para a vida do Senhor Jesus Cristo Quando Paulo demonstrava O povo no Antigo Testamento, Novo Testamento Era porque ele não tinha prazer que nenhum se perdesse pelo caminho Assim no Novo Testamento, Cristo também fala Segundo a Pedro Que ele não tem prazer que ninguém se perca pelo caminho O prazer é que todos nós possamos estar morando no céu O nosso galardão está no céu, não nessa terra Então que possamos estar preparados Fugindo da aparência do mal Fugindo dos prazeres do mundo Da lacívia, da idolatria Da gula, da ira, da inveja De tudo aquilo que te afasta o mal Que o Senhor vai te guardar nesse dia em nome de Jesus Que haja cura, transformação e libertação Que o Senhor vai te proteger nesse dia em nome de Jesus Graça e paz, aleluia